Olá, consultores e consultoras, esse é o nosso meio-dia e consultoria. Hoje eu quero falar com vocês sobre o Manual de Boas Práticas. Nos últimos dias tenho recebido várias dúvidas de vocês aqui no direct sobre o manual e acho interessante a gente falar sobre esse documento, que é um documento exigido pela fiscalização sanitária, ou seja, todo o serviço de alimentação precisa ter o Manual de Boas Práticas, não importa o tamanho do estabelecimento, é importante a gente entender isso, porque é um serviço que o consultor de alimentos oferece, a gente pode ajudar os estabelecimentos com a elaboração desse documento e além de saber que ele é obrigatório, a gente precisa entender que ele é útil para o dia-a-dia, o funcionamento do estabelecimento. Deixa eu ver quem está aqui comigo. Tarsila, tudo bem com você, gente? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso meio de consultoria. Oi, Drica, seja bem-vinda. Então, vamos falar de Manual de Boas Práticas, vamos entender o que é esse documento, vamos entender como que funciona para a consultoria, para nós, consultores, esse serviço. O Manual é um documento que descreve como o estabelecimento é e como ele funciona. Esse é o objetivo do Manual, descrever o estabelecimento, sua estrutura, seus processos, para que no dia-a-dia ele seja um material de consulta. As pessoas, a equipe não vai ficar usando o Manual o tempo inteiro, tá, gente? Diferente dos POPs que padronizam operações e a gente descreve, então, passo a passo, tem que consultar o POP todo dia para fazer a operação, Manual não é para isso. A gente não vai ficar usando o Manual todo dia. Mas é importante ter o documento ali, porque qualquer dúvida que eu tenha de estrutura, de processo, do funcionamento geral desse estabelecimento, eu vou consultar o Manual. Exatamente como o Manual do seu celular, da sua geladeira, do seu micro-ondas, você não fica com o Manual na mão o dia inteiro consultando o Manual, mas sempre que você precisa, ele está ali à sua disposição para você poder consultar, tá? Então, o Manual, ele é um resumo de tudo o que acontece dentro desse estabelecimento. Por isso que no Manual a gente cita estrutura, a gente cita processos, a gente cita documentos que a gente utiliza no dia a dia. Quando vocês perguntam para mim assim, ah, o POP tem que estar anexado ao Manual? Se esse é um documento que resume o funcionamento do estabelecimento e a gente utiliza o POP para padronizar as operações, então, ele tem que estar no Manual, porque ele é uma ferramenta importante para o funcionamento desse estabelecimento, entende? Planilha de controle tem que estar em anexo ao Manual? Tem que estar em anexo ao Manual, gente, porque é uma ferramenta que eu uso para controlar o processo. E se o Manual descreve o estabelecimento como ele é e como ele funciona, a planilha facilita o funcionamento, os registros, enfim. Então, tudo tem que estar descrito, citado ou anexo no Manual, tá? Porque realmente ele é esse documento que vai descrever para a equipe, para a liderança e para a fiscalização sanitária todo o funcionamento desse estabelecimento, tá? E aí, além disso, esse documento, ele tem que estar à disposição da equipe. Então, é importante ter documento na cozinha, ter uma cópia do Manual na cozinha, ter uma cópia do Manual nos outros setores, ter uma cópia do Manual que vai ficar à disposição da fiscalização sanitária, tá? Então, o Manual vai ser um, no sentido de a descrição vai ser a mesma para todos e nós teremos cópias espalhadas pelo estabelecimento. Por exemplo, um supermercado, é importante que cada setor tenha o Manual, né? Porque a cozinha é numa ponta do supermercado, o açougue é lá ou no outro? Vai ficar onde esse Manual? Na cozinha ou no açougue? Nos dois, né? Vai ter cópia do documento nos dois lugares, em todos os setores, tá? Por quê? Porque como ele é um documento que tem que estar em fácil acesso para a equipe, tem que estar onde a equipe está, né? E num supermercado, por exemplo, que a equipe de açougue só fica no açougue, ela não vai lá na parte de hortifruti, ela não vai lá na parte de frios, né? A equipe do açougue é do açougue, a equipe de frios é do frios. Então, como eles ficam em setores completamente diferentes, que não têm muitas vezes contato entre si, a gente vai ter que colocar cópias em lugares diferentes. Se vocês tiverem dúvidas, gente, sobre o Manual, aproveita e já coloca aqui, tá? Nos comentários. E me conta aí de onde você é, qual que é a sua cidade, quero saber onde a gente está chegando aí com o nosso meio-dia, tá? É importante, gente, a gente entender isso. Por quê? Porque é um documento que, apesar de não ser utilizado o tempo todo, ele tem a sua importância, ele tem a sua utilidade. Então, ele precisa ser bem feito, bem elaborado. Como consultor de alimentos, esse é um serviço que eu posso oferecer, que eu devo oferecer, inclusive é um serviço base, né? Todo consultor deve saber elaborar, porque junto com a implantação de boas práticas, nós teremos a elaboração e a implementação dos POPs na rotina da equipe, tá? Faz parte do processo de implantação de boas práticas e a elaboração do manual, certo? Sou de Caxias, Maranhão, Janaúba, Minas Gerais, Marechal Floriano Espírito Santo, olha que legal. O Brasil inteiro aqui. Então, gente, Salvador, Bahia, muito bem. Então, a gente tem que entender a importância desse documento, a gente tem que entender a importância dessa descrição bem feita, a importância dessas informações para a equipe e para a fiscalização sanitária, tá? E sobre o manual, gente, muita gente sabe que o manual existe, já ouviu falar do manual na faculdade ou porque conhece a legislação ou até porque conhece de vigilância sanitária, mas muita gente não sabe elaborar o manual, né? Não sabe quais são as informações que devem ser descritas, como é a aparência desse documento, não sabe como que, né? Vou sentar para fazer o manual, o que eu tenho que fazer, né? Vou escrever o quê? Vou escrever como? No meu livro, gente, Como Fazer a Construção em Serviço de Alimentação, esse livro aqui, Quem conhece o meu livro, gente? Fala aí para mim. No livro tem um... No capítulo 11, eu falo sobre o manual de boas práticas, tá? No capítulo 11, eu falo sobre o manual e no 12, eu ensino passo a passo da elaboração do manual, tá? Eu já falo da geleia, tá, colega? Que como não tem nada a ver com o assunto que eu estou falando agora, eu vou deixar para te falar da geleia no final, tá? Então dá uma seguradinha aí que eu já falo da geleia com você. E aí, gente, tem aqui no livro falando sobre como deve ser a capa, tem falando sobre cada... Sabe? Cada ponto que a gente tem que descrever, certo? Então, se você deseja aprender a elaborar o manual de boas práticas, o livro é uma sugestão que eu te dou para você ter aí como a sua ferramenta. O livro não fala só de manual, tá, gente? Fala do processo de consultoria como um todo. O livro fala sobre... o passo a passo da consultoria, fala sobre os pops, fala sobre treinamento, sabe? Fala da legislação, fala sobre liderança, como você começa na consultoria, né? Então, é um livro que vai te falar sobre todas essas questões que envolvem o seu início de carreira como consultor e também fala sobre o manual, tá? A Débora já tem o livro. Então, se você quer ter esse tipo de material com você, esse tipo de conteúdo que não só vai te ajudar a entender como fazer a consultoria, mas também o passo a passo da elaboração do manual de boas práticas, ele é uma dica que eu te dou, tá? É um livro que vai te acompanhar nas suas consultorias, que vai ser o seu manual de consulta sobre consultoria. Tem uma dúvida sobre consultoria? Corre no livro que ele vai te ajudar. Tá? O frete está grátis para todo o Brasil, então você não vai ter curso com frete ao adquirir o livro. E a gente ainda tem, né, algumas unidades disponíveis. Então, se você tem interesse, então o livro me chama no direct que eu te passo todas as informações. É só para eu te dar um direcionamento de onde você pode aprender a fazer o manual. Porque aqui, gente, numa live no Instagram seria impossível te ensinar todos os passos, todas as etapas. Mas com o livro você vai ter esse direcionamento. O que eu tenho que te escrever? Tem capa, não tem? Depois da capa vem o quê? O que eu escrevo sobre o estabelecimento? O que eu escrevo sobre a parte de estruturas? O que eu escrevo sobre documentação? Então, todos esses pontos que são importantes do manual você encontra no livro, tá? Numa sequência bem lógica, assim, para você seguir a sequência que está no livro e descrevendo o manual do seu cliente, tá? Chegou mais gente de Alagoas, Praia Grande. Olha só, muito bem. Então, gente, o manual é um livro que vai te acompanhar nas suas consultorias, tá? Para quem quer mais informações, como a Liliana, enfim, me chama no direct que eu passo informações, te mando o link para você conhecer mais sobre o livro, entender os capítulos que o livro tem, entender se ele é o material que você precisa que realmente vai te ajudar para você poder garantir o seu, tá? Aproveita que a gente está com o frete grátis e a gente tem unidades disponíveis para vocês, tá bom? Dúvidas, gente, sobre o manual? Coloca aqui para mim que eu quero saber. Ó, a Nutri Giuliana. Existem pops que não são obrigatórios? Existem pops que não são obrigatórios porque a gente utiliza o conceito do pop para padronizar as demais operações. Quais são os pops obrigatórios? Inclusive, eu também falo de pop no livro, tá? Tem a própria, o próprio modelo do pop que eu utilizo aqui no livro também. Então, se você quer aprender sobre pop, ó, tem toda a descrição aqui de como se faz um pop, exemplo de pop para vocês no livro também. É o capítulo, capítulo 7 do livro, falo sobre os pops, tá? Quais são os pops obrigatórios? Eu quero falar de pops com vocês com mais profundidade amanhã, mas só para a gente responder a dúvida da Giuliana. Pop de higienização das instalações e equipamentos imóveis, higiene e saúde da equipe, né, dos manipuladores, higienização do reservatório de água e controle de vetores e pragas urbanas. Esses quatro assuntos são obrigatórios, nós temos que abordar nos pops no serviço de alimentação. E onde que a gente usa pops não obrigatórios, então? Já que são esses os assuntos, vamos supor que se eu fiz esses, tá, gente? Já tô cumprindo cada exalação. Então, se eu fiz esses, abordei esses quatro assuntos dos meus pops, já tô cumprindo cada exalação, já tá tudo certo, eu não tenho nada a acrescentar de obrigatório que a vigilância vai me cobrar. Mas por que que a gente usa os pops em situações que não são obrigatórias? Porque ele padroniza a operação e a gente quer que as operações sejam padronizadas. Então, dá pra usar o pop no recebimento, no armazenamento, um passo a passo de pop pra coleta de amostras, pra controle de temperatura, pra organização de setores, tá? Então, dá pra usar pop, gente, na operação que a gente quiser. Se eu quiser padronizar uma operação, eu posso usar a mesma estrutura de um pop e padronizar ela, tá? Então, não necessariamente eu vou fazer só os pops que a vigilância exige. Mas eu não posso deixar de fazer os pops que a vigilância exige. Então, eu vou fazer todos que a vigilância exige. E se eu quiser fazer outros para padronizar as operações que não são obrigatórias, eu também posso, tá? Porque o pop, ele é uma ferramenta muito interessante pra isso. Deixa eu ver aqui. Questão da geleia aqui. O que eu faço pra não malfar tão rápido? você precisa mandar uma amostra da sua geleia para um laboratório de análise de alimentos. O laboratório de análise de alimentos vai entender a sua amostra e entender se realmente tem alguma falha de processo ou se esse é o prazo dela mesmo. É o tempo que esse alimento aguenta naturalmente, sem nenhum tipo de conservante, durar. Às vezes, é um produto que tem uma validade curta mesmo. Se você quiser que dure mais, você vai ter que ou mudar processo, ou adicionar algum tipo de conservante, algum tipo de antimofo. Mas quem vai te dizer exatamente o que tá acontecendo aí pra poder te orientar o melhor caminho pra você seguir é um laboratório de análise de alimentos. Então, pega uma amostra da sua geleia, manda pra um laboratório que eles vão analisar o que tá acontecendo aí. Por que que tá mofando, eles vão te perguntar sobre processos, eles vão te orientar, tá? Porque como é um produto que você vende embalado, que você não faz já pras pessoas consumirem, imagino eu, você quer vender ele, então você quer ter uma validade maior. Então, é um laboratório de análise de alimentos que vai te ajudar em relação a isso, tá? Só através de análise que a gente vai conseguir saber o que tá acontecendo. Certo? tudo bem, gente, tudo que a gente quer é validade estendida, a gente precisa de análise laboratorial, tá? Quer ter uma validade maior? Análise laboratorial. Porque aí a gente vai saber o que que tá acontecendo, se for usar algum tipo de conservante, qual é o ideal, se for melhorar o processo, que tipo de melhoria que a gente tem que fazer, porque a gente tem que entender o que tá acontecendo, né? Que tipo de micro-organismo que tá crescendo ali, tá? Então, tem que fazer análise. Aqui a conexão tá normal, tá, gente? Algumas pessoas mencionam que o áudio não tá bom, que caiu, mas por aqui tá tudo certo, tá? Então, pode ser a sua conexão aí, dá uma olhadinha aí. Mais alguma dúvida, gente, sobre o Manual de Vozes Práticas? O Manual de Vozes Práticas é um serviço que todo consultor deve saber fazer e oferecer, tá? Além disso, ele faz parte do processo de implantação de boas práticas, geralmente a gente vende o pacote junto, né? Então, é a adequação, que é a implantação da própria legislação, é a capacitação da equipe, os POPs e o Manual. Então, acaba sendo um pacote de serviços que a gente vende tudo junto. Então, eu não vou implantar as boas práticas e não vou fazer manual, a não ser que o meu cliente fale, não, eu não quero o Manual de Boas Práticas. Mas, geralmente, como eles não têm muito conhecimento do que é o Manual, a gente já explica pra ele o que é a importância, que faz parte desse pacote e que ele precisa ter esse documento, né? Faz parte do processo de implantação de boas práticas ter a documentação. Então, acaba que a gente a gente inclui, né, o Manual dentro desses serviços. Então, implantação de boas práticas, treinamentos da equipe, os POPs e o Manual de Boas Práticas. Na sequência do processo, o Manual é o último documento que a gente elabora porque ele depende das adequações do local, ele depende da capacitação da equipe, ele depende dos POPs pra ser elaborado. Por quê? Como ele é o resumo de tudo que acontece no estabelecimento, ele tem que citar tudo o que foi adequado, todas as documentações que foram feitas, todos os controles que estão sendo realizados. Então, no seu processo de consultoria, o Manual vai ser a última coisa que você vai fazer. Inclusive, eu cito no livro isso também, a ordem que as coisas vão acontecer no seu processo de consultoria, tá? Essa live vai ficar salva aqui, tá, gente? No nosso IGTV. Então, fique tranquilo que vai ficar disponível, tá? Então, o Manual é um livro, é um livro, é um documento, ele é um livro, né, gente? Se você for ver, ele realmente, ele é praticamente um livro, que vai descrever todo o estabelecimento, os processos, as documentações, a estrutura, ele tem que ser atualizado, sempre que necessário, na verdade, né? Eu falo periodicamente, mas revisado periodicamente e atualizado sempre que necessário. O que é atualização? atualização é vamos supor que você fez o manual do seu cliente descrever a estrutura, descrever o processo e ele fez uma reforma. Ele ampliou o local ou ele mudou um processo e aí a gente tem que atualizar o documento. Então, sempre que tiver mudança de estrutura ou de processo, o documento tem que ser atualizado. A revisão, ela deve acontecer independente disso. Vamos supor que o seu cliente não mudou nada na estrutura. pelo menos uma vez ao ano é importante que o manual seja revisado para a gente saber se realmente os processos e a estrutura são os que realmente foram citados, foram descritos no manual, se realmente não houve nenhuma alteração. Então, revisão a gente faz pelo menos uma vez ao ano e a atualização sempre que necessário. Outro ponto importante, o manual tem que ter data de elaboração, sempre que você revisar, atualizar, é bacana colocar a data da atualização e o documento ele é aprovado pelo dono ou responsável pelo estabelecimento. Então, você elabora, mas quem aprova é o dono ou gerente ou o responsável pelo local que o dono designou. Então, tem que ser assinado por essa pessoa e tem que ser aprovado por ela. Então, quando ela assina, ela assina no sentido de aprovação. Leu o documento, entendeu a sua descrição, concorda com aquela descrição e aprova. Então, são só algumas informações importantes de citar aqui que foram perguntas que surgiram também durante a semana para vocês poderem tirar as dúvidas de vocês sobre isso. Podemos cobrar o valor acima da tabela? Débora, a gente deve cobrar acima da tabela. A tabela é uma referência, ela é o valor base, ou seja, o valor mínimo para a gente atender o código de ética do conselho, para minimizar a concorrência deseleal no mercado e também é o nosso ponto de partida, né? Mas eu sempre vou cobrar mais, gente, até porque, vamos supor, na tabela lá tem um valor único, vou dar um exemplo aqui, R$ 1.500, a elaboração do manual de boas práticas, tá? Só um exemplo, você vai consultar isso na tabela do seu conselho, não é para usar o valor que eu estou falando aqui, tá? Estou dando um exemplo, R$ 1.500 é o valor lá da tabela, por exemplo, e aí, você vai aplicar R$ 1.500 para todos os clientes? O que vocês acham? Ah, eu vou atender uma lanchonete pequenininha aqui da esquina de casa, R$ 1.500 é o valor mínimo, então, sim, esse é o valor que eu vou cobrar no mínimo da lanchonete. Aí, eu vou atender uma padaria com 80 funcionários, eu vou cobrar o mesmo R$ 1.500 que eu cobrei da lanchonete que tem 5 funcionários, aí eu vou atender um supermercado com R$ 350 funcionários. Mesmo valor? O que vocês acham? Me conta aqui. Ah, porque está na tabela R$ 1.500, então, eu vou cobrar R$ 1.500 todo mundo. Não é assim que funciona, tá, gente? O valor da tabela, ele é realmente esse valor base, tá? Então, dependendo do tamanho do estabelecimento e de tudo que eu vou ter que descrever de processos, de estrutura, de documentações, o valor do manual tem que mudar, né? Então, o mínimo é o que a gente já sabe que está na tabela, mas ele é o meu valor de referência e é o valor que, de ponto de partida, né, que eu falo. Partir daí, dependendo do tamanho do estabelecimento, da complexidade dos processos, eu tenho que cobrar mais porque eu vou trabalhar mais, né? Então, é justo que esse documento, ele seja mais caro para um estabelecimento, mais barato para outro, porque tudo depende do tempo que eu vou levar para descrever, depende da estrutura que eu estou descrevendo, de quantos setores eu tenho que descrever, quantas operações, quantas documentações. Então, tem manual, no manual de uma lanchonete você faz em uma semana de um supermercado, você pode levar um mês para fazer, dois meses, tá? Então, a gente tem que pensar nisso. Tabela é ponto de partida, partir daí eu vou analisar cada cliente e cobrar de acordo com a complexidade de cada cliente porque eu vou trabalhar mais, eu vou ter mais dados para coletar, eu vou levar mais tempo para fazer o documento, tente. Então, sempre a gente analisa. Acho que não, até porque o trabalho que vamos ter vai ser maior. Exatamente, Débora, exatamente. Então, o valor ele acompanha a complexidade e o trabalho que eu vou ter para realizar aquele serviço. Então, a tabela é um ponto de partida, e a partir daí o céu é o limite. Claro que de uma forma justa, calculada, não vou sair cobrando o valor da minha cabeça, mas eu tenho que analisar sim, tá? Senão eu pago para trabalhar, né, gente? Eu fico um mês para fazer o manual de um supermercado e recebendo pelo valor do manual de uma lanchonete. Então, não é justo com você e com o seu trabalho e com a entrega que você vai fazer para o seu cliente, que é um documento complexo. Certo? Gente, se vocês ficaram com dúvidas ainda sobre o manual, essa aula vai ficar disponível aqui, vocês podem me mandar, vocês podem me mandar também pelo direct, pela caixa de perguntas, vocês sabem que aqui a gente responde vocês, a gente ajuda, a gente dá os direcionamentos necessários. então, é só me mandar sua mensagem aqui, sua dúvida por aqui, tá? Que eu vou te respondendo. Vocês recebem várias dúvidas por dia, eu vou respondendo conforme eu vou tendo espaço aqui na minha agenda, mas fiquem tranquilos que a gente responde vocês, tá bom? Um beijo para você, um excelente dia, um bom almoço, que Deus te abençoe aí no seu trabalho e que muitas portas se abram aí de consultoria para você. A gente se encontra amanhã no meio de consultoria. Até lá!